Bom dia a todos. Estive agora mesmo a falar com um médico meu amigo do Hospital de Cascais, que está na parte do Covid, e que me disse uma coisa absolutamente inacreditável, e eu acho que devo comunicar isto. Hoje, no continente, a Superbock está a 35 cêntimos. Quem quiser aproveitar, é lá aí. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. We are the Force. One.